O eixo DOT é o assistente pessoal da Amazon capaz de controlar os dispositivos inteligentes da casa, realizar ligações, chamar um Uber, pedir pizza, entre outras opções. Tudo isso graças a Alexa, que recebe o comando de voz do dono e está programada para entender o contexto. O aparelho está disponível em alguns países desde março de 2016 e tem preço de 40 dólares, ou seja, cerca de 149 reais, em conversão direta e livre de impostos. Abaixo conheça as principais características e recursos da segunda geração do Amazon eixo DOT, sua ficha técnica e como ele funciona no Brasil. Amazon eixo DOT pode ser conectado em um aparelho de som foto, divulgação, a Amazon, alto-falante, 0,6 polegada, sistema A compatível, Android, iOS e Fire TV tamanho 32mm por 84mm por 84 peso, 163 gramas conectado. O gadget é pequeno, tem 84mm de altura e pesa apenas 163 gramas, com promessa de descrição em qualquer ambiente. Ele é vendido nos Estados Unidos em duas opções de cores, preta ou branca. Na parte de cima do aparelho estão disponíveis quatro botões de controle, sendo dois de volume, um botão de ação e um último para desligar o microfone. Ao redor da parte superior existe um círculo de luz de LED que indica quando a Alexa entendeu o comando de voz e está respondendo o usuário. Apesar de pequeno, o Amazon eixo DOT traz de fábrica as mesmas funções básicas de qualquer dispositivo da família como o eixo e o eixo Plus. O assistente consegue, por exemplo, controlar os dispositivos inteligentes da casa quando disponíveis. Assim, o usuário pode ligar ou desligar a luz do ambiente apenas com a voz, fechar as persianas e controlar a temperatura, por exemplo. O assistente tem sete microfones espalhados abaixo do anel luminoso que captam sons dentro de um raio de tricentésimo sextagésimo. Aparelho tem funcionalidades de vários apps nos Estados Unidos, foto, divulgação, a Amazon, por ter um alto-falante integrado, o pequeno aparelho também pode reproduzir músicas de softwares como Spotify, Deezer, Pandora e outros serviços de streaming de som disponíveis nos Estados Unidos. Ele faz isso por meio da conexão Wi-Fi com outro gadget que tenha os apps necessários. Amazon App é fundamental para usar diversas funções, foto, divulgação, a Amazon com o software da Alexa instalado. O Amazon eixo Dot deve ser capaz de chamar um carro pelo Uber, realizar um pedido de pizza, controlar a TV ou consultar sua agenda online. De acordo com a página oficial, tudo isso é possível porque a assistente virtual foi programada para se adaptar aos diversos padrões de fala e tem um vasto vocabulário inserido. Para que o assistente possa realizar essas tarefas, é necessário instalar o Alexa App, disponível para Android ou iPhone e iOS. Vale lembrar que o recurso não está disponível em português. Amazon Echo Dot tem visual simples e poucos botões, foto, divulgação, a Amazon. O Amazon Echo Dot possui apenas um alto-falante de 0,6 polegada, diferente dos modelos Echo e Echo Plus que possuem um UUfer de 2,5 polegadas integrado. Assim, o áudio do dispositivo pode ser alto o suficiente para ouvir a Alexa e as ligações, mas tende a ter menos potência de som que os modelos maiores. Como uma caixinha de som qualquer, ele pode ser conectado a um celular, tablet e dispositivos como o Fire TV via Bluetooth ou cabo com plug de 3,5 milímetros, quando disponível. Assim, o Dot pode ser usado para ouvir música, podcasts e atender chamadas. O Dot tem sete microfones para ouvir o que você está falando, foto, divulgação, a Amazon. De acordo com uma resposta dada pela assessoria de imprensa da Amazon para o TecTudo, a Alexa está disponível somente em inglês, japonês e alemão. Desta forma, os brasileiros que comprarem o produto no exterior não terão acesso à experiência completa com todos os recursos disponíveis. Não há previsão de lançamento no Brasil até o momento. O Amazon e o Dot é oferecido no site oficial norte-americano da marca pelo preço sugerido de 40 dólares, aproximadamente, 149 reais em conversão direta com entrega disponível somente nos Estados Unidos e Canadá. A Amazon do Brasil não vende o produto por aqui e ainda não manifestou interesse em trazer o gadget para o país. Apesar disso, usuários conseguem comprar o aparelho importado por meio de páginas na internet por cerca de 340 reais. A Amazon ressalta que o dispositivo não está habilitado para uma experiência completa aqui e clientes que optem por comprá-lo no exterior terão acesso limitado aos aplicativos e serviços oferecidos.